E aí Quem é o Jimmy Gibbs Jr? Eu ouvi o Jimmy Gibbs, o cara está com a legend! Olha na bola, ele não deu a bola, ele não deu a bola A gente vai zerar o olho ou não? A gente vai zerar o olho ou não? O Jimmy também Deixa eu mudar Só porque eu tenho que ir para fazer Ah, tem que ir para fazer algo assim? Tá Por que tem vidro limitado no elevador, cara? Não entendo Vem, vem gente Parece que vamos ter que salvar nós mesmos Ninguém tem uma ideia? Continua sendo blindado O vidro blindado, ele Ele não quebra, mas algumas balas penetram Entendeu? Não entendo Claro, não é um jogo Tá, mas ele... Que racista contra... Eu vou com o Neto Vamos encontrar um pouco de gás, galera Vamos para o outro lado, né? Obrigado, ninguém vem comigo Ninguém... Ah, ele veio Ninguém vem com você, hein? Que medo Tchau 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 Eu tenho isso! Tá aqui, tá aqui. Então beleza aqui. Opa, estou pegando de baixo. Eu tenho que pegar esses de baixo cara. Eu tenho que pegar! Socorro, socorro, socorro! Estou pegando! Estou pegando! Estou pegando! Reloading! Reloading! Estou pegando! Estou pegando! Estou pegando! Estou pegando! Vem cá, vem cá, vem cá!